O Natal de Elva escudo, porque o Orfeão canta outro, este foi o primeiro a ser aprendido, mas aí não está, penso que não está esta referência de Natal de Elva escudo. Está? Pronto, foi o primeiro que o Orfeão aprendeu, não é, não tem outro motivo. O Natal de Elva O Natal de Elva escudo, porque o Orfeão não está? Porque o Orfeão é um adulto, não tem outro motivo, porque o Orfeão é um artista de Natal de Elva escudo, Em palhas deitado, em palhas crescido Filho de uma rosa de um grau nascido